O Walter Luiz mandou, Tim, você guarda qualquer tipo de mágoa da PEN? E o que acha da sua relação com a torcida? É quase um entre tapas e beijos. Mano, pra falar bem a verdade, quando chegou o final do meu contrato, né? Primeiro eu tive um contrato muito longo com eles, foram quatro anos seguidos com eles, contrato fechado, eu aprendi muita coisa lá, vivi muita coisa junto com eles, aprendi muita coisa, mas pra falar bem a verdade, ali no final eu me senti meio desvalorizado pela organização. Não só a PEN me ofereceu, mas eu ofereci bastante coisa PEN nesses anos, e parecia que eu não tinha muita relevância lá dentro da equipe, é isso que era o meu sentimento. E eu acho que essa é a única mágoa que eu levo, agora de torcedor, de tudo mais, pô, eu acho que desde que eu entrei lá também sempre foi tapas e beijos, sempre tive muito hate, mas também quando precisei também o pessoal sempre me abraçou. E hoje em dia, pô, eu fico brincando e tudo mais, mas é algo que faz parte, não tem como não brincar, é PEN contra Loud.